Olá, estamos de volta com mais uma edição do Por Dentro do Governo. O Programa Nacional de Habitação Rural tem como meta para este ano a construção de 35 mil unidades. A Secretária Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Henrique Tarantes, explica as alterações feitas nessa modalidade. Do ponto de vista das famílias a serem beneficiadas, elas serão cadastradas ou por sindicato de produção rural, produtores rurais, trabalhadores rurais, ou por prefeituras municipais, ou por entidades sem fins lucrativos que podem se organizar e filiar essas pessoas, essas famílias, e a gente constrói no terreno da família, que é para mantê-la no campo. O produtor rural da área de agricultura familiar, o trabalhador rural, o pessoal extrativismo, os índios, os quilombolas e os pescadores são atendidos pelo Programa de Habitação Rural. Cada um desses grupos tem algumas características específicas, que o programa acata integralmente. A Secretária justifica a exigência do cadastro no Ministério das Cidades. Por que nós estamos pedindo esse cadastro? Para que a gente tenha conhecimento, endereço e os dados básicos de todas as entidades que operam com o programa, de forma que nos permitam fazer contato direto com essas entidades, encaminhar solicitações, encaminhar normativos, encaminhar orientações de procedimento. Com isso, a gente está procurando dar isonomia de tratamento para todos, dar transparência e melhorar o desempenho do programa. Dúvidas sobre algum projeto ou ação do Governo Federal? Para esclarecer, basta enviar sua pergunta para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto